Olá, pessoal! Estudar italiano é realmente muito importante, ainda mais para os brasileiros descendentes de italiano. A língua italiana é repleta de cultura e lhe aproxima da Itália de maneira extraordinária, o que é ideal para os descendentes que valorizam sua origem e querem se aprofundar em sua história. Estudar um idioma diferente pode parecer complicado no início, mas como o italiano e o português são parecidos, a fixação é fácil. Mas isso não significa que é desnecessário estudar o italiano, pois embora algumas palavras tenham a mesma pronúncia, os significados são diferentes. E com certeza você não quer passar vergonha na Itália, não é mesmo? Estudar o idioma italiano é extremamente útil, tanto para quem deseja ou já está reconhecendo a cidadania, quanto para aqueles que já possuem. Sabendo o idioma, é muito mais fácil concluir cada etapa do processo e conferir de perto os documentos necessários. Além disso, a língua italiana, a cada ano, tem ganhado mais importância no mercado de trabalho mundial. São centenas de grandes empresas italianas espalhadas pelo mundo. Mas como conseguir uma vaga sem conhecer minimamente o idioma? É impossível! E não tem como negar que a Itália é também um dos destinos mais sonhados de viagem. Quem nunca pensou em conhecer a terra da bota? Mas para a viagem ser segura e bem aproveitada, estudar o italiano é essencial. Pois durante a estadia em território italiano, você precisará se comunicar com as pessoas, ir ao mercado, usar o transporte e talvez até ir ao médico. Entender a língua italiana com certeza evitará situações de desespero. Portanto, comece hoje mesmo a estudar esse idioma tão único e necessário. E você sabe qual a maneira mais rápida de aprender esse idioma? Um curso de italiano presencial demora anos para ser concluído. Mas através de um curso de italiano online, você se torna fluente na língua em poucos meses. Preparamos três aulas gratuitas do idioma italiano para que você conheça esse método fácil e econômico do curso online, que tem como principal característica a comodidade, onde você pode acessar a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o link da descrição e receba agora as três aulas de italiano gratuitamente.